O futebol é o esporte mais praticado no mundo e aqui no Brasil uma paixão nacional Uma galerinha aqui de Rolim de Moura agora tem um motivo maior para praticar o seu esporte preferido Um projeto da Associação dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos de Rolim de Moura A AGEPROM recebeu recursos após concorrer a um edital de um banco privado e ser contemplado E pode agora continuar o projeto da Escolinha Antônio Bianchi falou mais sobre o projeto Esse nosso projeto já começou há um ano atrás em parceria anteriormente com o município de Rolim de Moura e o CMDSA E hoje a gente está dando sequência em mais seis meses do projeto em parceria com o Cicobi Na qual o Cicobi disponibilizou um edital e a gente concorreu e foi contemplado com o recurso para a compra de materiais Para dar início ao projeto, para manter o projeto da Associação dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos de Rolim de Moura Para que essas crianças tenham o objetivo de praticar esse esporte, que é saúde, que é vida Então a gente busca fortalecer o vínculo familiar Por isso que a nossa escolinha, o nosso projeto é noturno Para que? Para que os pais possam estar trazendo seus filhos, acompanhando os treinos Porque na correria do dia a dia muitos pais não conseguem sequer trazer os filhos aos treinos Então hoje a gente está viabilizando dessa forma aí Os pais conseguem acompanhar, conseguem vir nos treinos Fazemos amistosos também, tanto aqui quanto nos municípios vizinhos E os pais podem estar participando aí Então a ideologia do nosso projeto é criar o vínculo familiar e trazer o esporte para essa molecada Quantos jovens, quantas crianças vocês devem atender nesse projeto? Olha, a gente está com aproximadamente quase 60 crianças e adolescentes Com a idade entre 8 anos e 15 anos Então o projeto é para 50 crianças, só que a gente acabou estendendo um pouquinho Está com aproximadamente quase 60 crianças participando hoje do nosso projeto Hoje, no momento, não dá mais para pegar ninguém, né? Não, não, não dá porque o campo não suporta, né? O horário também fica muito estendido Então como o trabalho nosso aqui é todo, totalmente voluntário As crianças aqui é totalmente gratuito, o treinamento deles Por isso que a gente busca recursos, né? Para conseguir manter esse projeto gratuito aí para toda a comunidade O treinamento hoje a gente está fazendo nas terças, quintas e sexta-feiras Das 18h às 21h A gente divide em três turmas para facilitar por questão de idade, tamanho Então a gente divide em três turnos aí para estar ministrando essas aulas a essas crianças aí Hoje a gente já participa, né? De amistosos, de campeonatos Já esteve aqui em Rolim de Moura, a escolinha teve a oportunidade de participar Então a gente leva as categorias e sai participando desses eventos aí Inclusive outras escolinhas vêm jogar aqui dentro da associação Contra as crianças aqui da AGEPROM Edivaldo Francisco Alves é pai do Gabriel que está participando da escolinha Edivaldo não esconde a satisfação de ver o filho praticando o esporte preferido Ele é apaixonado pela bola, pelo futebol E nós descobrimos isso aqui e a partir do momento que nós começamos Ficamos todo mundo triste e ele até chorou quando fechou no último projeto que terminou em mês de junho Ele até chorava quando falamos que nós íamos ter que procurar outra escola Devido à amizade com todo mundo que ele formou aqui Então ele passou 60 dias praticamente contando nos dedos e pedindo a Deus que desse certo esse novo projeto E graças a Deus, terça, quinta e sexta, ele dizia que é o melhor dia dele Que ele faz a escola dele para poder dar o horário correndo para vir para cá E essa paixão pelo futebol do Gabriel, ela veio do pai também? Edivaldo também gosta muito de futebol? Toda a família, o pai gosta e os tios são excelentes Já foi, como se diz, grandes jogadores em Brasilândia e tudo E até a posição, ele herdou de zagueiro, ele herdou dos tios dele também O pai é perna de pau, né? É perna de pau, mas jogou por um bom tempo, até estourar o joelho aqui Ele jogou uma bola ainda, mas graças Edivaldo, então você vê futuro aí no teu menino? Vejo, com certeza o maior prazer em poder trazer ele e corrigir, ajudar ele a se manter dentro de campo Informando alguma coisa que a gente quebrou a cabeça e tentando colocar para ele Não cometer os erros que a gente cometeu E a paixão dele é muito grande, então eu trago com o maior prazer E como é que você vê esse projeto aqui da GEPROM? O que você acha desse projeto, oportunizar para os jovens praticarem esse esporte? Foi de bom coração o que eles fizeram, de grande importância Porque tem muitas pessoas que estão aqui, crianças que estão aqui Que não tem condições de pagar Se fosse depender disso, eles não conseguiriam fazer isso Iria estar jogando em pontas de rua, sabe Deus aonde? Então foi uma centralização que eles fizeram aqui Foi uma bênção da oportunidade deles de poder criar isso aqui Começaram achando que ia ser alguma coisa simples E hoje está todo mundo pedindo que desse certo Torcendo, todos os alunos torcendo e pedindo a Deus que desse certo para dar continuidade a tudo isso Gabriel tem 10 anos e sonha em ser jogador de futebol Ele também falou com a nossa equipe a respeito de quem ela admira jogando bola Eu acho essa escolinha aquela muito boa Porque é meu sonho ser jogador de futebol E você se espelha em qual jogador de futebol? No Neymar No Neymar? Mas você é grandão, você tem 10 anos, você já é grandão Seu pai falou que parece que você tem jeito de ser zagueiro, né? Sim, zagueiro E qual zagueirão assim que você vê jogar e você acha legal? O Sérgio Ramos O Sérgio Ramos, ou seja, não é coisa pouca não, né? É o Sérgio Ramos E do Flamengo aí, qual é o zagueirão que você gosta? O David Luiz E por último, conversamos com o professor da Escolinha, José Roberto Ele acredita que a Escolinha ajuda a formar pessoas melhores Que eles cresçam e sejam ótimos cidadãos A gente tem que pensar que essas crianças que estão aqui hoje Vão ser o futuro do amanhã Vão ser os nossos advogados, nossos médicos Os nossos profissionais que vão estar nos atendendo E a gente formar pessoas melhores, né? Carata, forjar carata É, a gente andar para que a gente forme uma comunidade melhor Que forme pessoas melhores Que a gente traga e que cresça E nada deixa longe da gente almejar Que uma criança dessa se torne um profissional lá na frente E que venha representar Rolim de Moura Que venha representar Rondônia, o Brasil Pode ser um caminho Esse aqui é o caminho A gente tem peças aqui Temos diamantes aqui Que pode ser lapidado E pode dar frutos nesse nível do esporte Que é o futebol E essa grande curiosidade que é o futebol A nível de Brasil e a nível de mundo, né?